O Supremo Tribunal Federal retoma hoje os trabalhos. A sessão solene de abertura do ano judiciário está marcada para daqui a pouquinho às 10 horas da manhã. O vice-presidente Hamilton Mourão vai participar. E quem também volta às atividades nesta segunda-feira é o Congresso Nacional. Na abertura dos trabalhos, às 3 da tarde, o ministro da Casa Civil, Aníx Lorenzoni, vai ler a mensagem encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro com as prioridades do Executivo para 2020.